Em homenagem ao Edirço Salles Amigo, continue assim também Porque aqui nesse mundo Nós não somos ninguém Porque é do dia e não dá senhora Só quer quem faz o bem O cabelo tudo prega Se escreveu com emoção E Jesus lhe abençoe E lhe estenda a tua mão E que Maria lhe guarde Todo o seu coração É show papai Em homenagem a você Edirço Salles